Por tudo o que tens feito, por tudo o que vai fazer, com suas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vai fazer, com suas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por mi liberdade e salva, eu quero te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço.